Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon Gaiden. Essa aqui vai ser a parte 2 da série. E bom gente, vocês viram aí que no final do último capítulo deu muita merda, né? E agora o Kazuma vai tentar entender melhor toda a situação, né? Que tipo de ajuda os caras tão querendo dele, né? Pra ele salvar o Hanawa. Então, sem muito mais papo aqui, eu só peço por favor pra quem tiver gostando, deixar o like e compartilhar se possível, que vocês assim ajudam o crescimento do canal, tá bom? Vou colocar, continuar aqui, ó. Capítulo 2, Castler na água, né? Castelo na água, basicamente. Então, estamos na dificuldade normal e vamos seguindo aqui o modo história. Carregar estes dados, sim. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah então ele meio que sabe quem que é então E aí Tem um aqui Deixa eu só ir ali na frente, pessoal Pera aí Quero ver se dá pra comprar alguma vida aqui Eu gastei bastante, né? No final do capítulo 1 Vamos lá Comprar as coisas aqui que tá osso, viu? E Vamos pegar esse também Tá Quanto mais tipos de vida eu tiver aqui Pra variar, melhor, viu? Tá bom, já Vamos lá Pra gente descobrir onde é que tá ela Vem pra esse aqui Meio suspeito, viu? Deixa eu ver esse daqui também Opa Vamos lá Opa 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 Me solta Me solta Vem lá Sequência agora Pronto Ele caindo todo torto Opa 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 E Opa Opa A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o problema dos homelés, e por isso, eu tenho muitas informações que eu recebo. Isso é o que você está fazendo com a homelés? Talvez, se você ver com a homelés, eu acho que você está fazendo com a homelés, não é? Os homelés são os homelés que estão no Japão. Se você pensar em um negócio que você está vivendo, você está fazendo o que você está fazendo. Vamos lá. Tchau, tchau. Descansar, vamos direto aqui. Puxa, ela sumiu, mano. Ué. Ah, não tem nada ali. Eu pensei que tinha alguma coisa ali em cima. Não tem, não. Ué. Ah, não tem nada ali. 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 Ah, mas... É... Ah, não tem nada ali. 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 Ah, não tem nada ali, né? Ah, que tu é.. Ah, não tem nada ali. Ah, não tem nada ali. Ah, não tem nada ali. Ah, não tem nada ali, no primeiro thing. E aí E aí E aí Homeless de chat do que a coragem tem Ah Isso é O O O Oum no gogudo moço que eu estou Homem de cima na que nas no cana-ma-de-ne-la Tendo Dónde que cê tem O que é isso? Por favor, eu me sinto muito fácil, por isso. Sim. Todos os movimentos foram compartilhados com o Renzo do Enzo. Você está muito bem? Não me parece fazer de ser mais rápido em esta cidade. Você! E? Se você não me canto com manteiga, você é o Aka-Mete. Eu sei que você conhece o cara, mas eu acho que você tem que ver com os homens que estão aqui. Não, mas eu não sei que aqui está aqui, então... Se você perguntar e perguntar a você, você tem que se encontrar. Se você achar, você tem que se sentir. Você é o Acame? Sim, então. Então vamos seguindo aqui Asuma já mandou o papo reto Pra ajudar o mendigo aí O que que tem aqui embaixo? Tem coisa aqui, pera aí Pronto Opa Nossa, depois de anos jogando essa franquia em inglês Até o 7 eu joguei em inglês Porque não tinha legenda quando o jogo saiu O Like a Dragon lá Yakuza Like a Dragon É muito bom E esquisito a sensação de jogar ele Logo com a tradução em português Eu tô muito feliz Mas também achando estranho assim Logo de cara, né? Foi muito tempo só com o inglês Vamos lá Eu não quis lutar com os caras ali Que estavam vindo Yotsudera Kaika Eles lá do Rino estão mantendo sem teto aqui Ok? Vamos lá E aí E aí O que é que você está fazendo? E um lunático, ele tá falando merda. Um, então, você não sabe se, mas eu não sei. Vamos lá! Esse sala é o que você está fazendo. Você está fazendo o que você está fazendo. O que é que você está fazendo! Você está fazendo o que você está fazendo. O que é que você quer dizer? Você não está morto. Ei! O que você quer dizer? Eu não tenho tempo de descanso. Mano, ele só arrancou o cadeado da porta, mano, poucas ideias, velho, não tem como, no caso não é foda, velho. Agora é Joryu, né? Joryu, sonho. Toma aqui. Calma, meu amigão. Vai. Tome. Isso aí. É o cara que teleportou pra cá. Vai. Vai, morre logo. Isso. Dando golpe de paca, velho. Que chatice. Pronto. Não, não é? Não, não é? O que é isso? 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 Tá, vamos lá Sobre o nível da rede da Akame À medida que você aumenta o nível da rede A rede de informações da Akame se expande E novos pedidos podem chegar Além disso, os eventos especiais com Akame também podem ocorrer Ok? Isso aqui é coisa secundária, viu gente? Eu vou fazer provavelmente em live na Twitch, né? Tem que acabar a história, gravar ali a demo do Like a Dragon 8, né? Aí eu começo a fazer umas lives Jogando, eu posto aí na aba de comunidade, né? Então fiquem ligados O nível da rede aumenta à medida que você ganha pontos da Akame Sobre os pontos da Akame, você ganha pontos da Akame À medida que for fazendo serviço para a rede Akame, tá? Pontos da Akame adquiridos podem ser usados Para melhorar técnicas Ou obter itens na loja Akame, ok? Se usar seus pontos de Akame não reduz o nível da rede Ou pode aproveitar os pontos que prestem preocupação A loja Akame pode ser desbloqueada por meio de investidor Ah, tá Provavelmente deve ter conquista para isso, né? Farm Normal Ajudando pessoas pela cidade Ah, fica com aquele Aquela marcazinha de olho lá, ó Verificar Observação Há pessoas que precisam de ajuda na rede Akame pela cidade Se você falar com alguém que tiver a ícone À esquerda acima da cabeça Poderá se informar mais sobre o pedido da pessoa Ao concluir o pedido Você receberá pontos da Akame e dinheiro como recompensa Pode localizar os necessitados Usando o mapa de suporte Ok? É só concluir os pedidos e já ganha Sobre o mapa de suporte O mapa de suporte mostra problemas ocorrendo pela cidade no momento Bem como a localização de Após acertar o pedido Você pode solucionar na lista Para ver mais detalhes Tá Pode selecioná-lo Ok Aí tá aqui, ó Jonyu Só vai te esperando Ah, tem como dar presente pra ela? Legal Deixa eu ver Rede Akame Sobre investimento Você pode obter vários benefícios se investir na rede Akame A loja Akame após desbloquear A loja Akame Tá Após desbloquear a loja Akame Você pode trocar pontos por itens diversos A utilização de itens disponíveis aumentará aos poucos Da Akame Desenvolva a rede pra aumentar a quantidade de pontos Da Akame Da Akame de melhorias Das melhorias de técnicas De itens Você pode aumentar a chance De inimigos Tá, isso é bom O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Deixa eu ver Investimento Novo projeto Foi publicado Eu quero abrir uma loja Akame O lugar pra trocar pontos Tá 15 mil só? Tá de boa Investido Aê Aê loja Ah, legal Aqui, ó Resistência a bala Vida Fica de estranho Pra vender essas coisas também na loja Dá uma boa graninha, né? Ah, vai ter alguns aqui que é lutar aparentemente Meter porrada Deixa eu ver É, tá marcado até o soquinho ali, ó Aventura Combate Ah, fica marcado Todos Aventura Que deve ser as historinhas pra fazer alguma coisa, né? E combate Beleza Vou olhar de novo o combate onde tá Que seria mais fácil resolver Tá, perto de onde eu tô já tem um pra eu combater Outro também E outro lá no fundo, tá Beleza Interessante Opa, pra cá Da hora, da hora Eu já vou resolver um aqui já logo de cara Só pra ver como é Aí, ó Nome da solicitação Malditos smartphones Recompensa dos dentes pontos 50 mil de dinheiro Caramba Dá uma boa grana, véi Ó, meu Bento de Iacnico é o ponto alto dos meus dias E agora um arroceiro que esbarrou em mim É... Porque estava no celular e estragou tudo Mas alguém tem que ensinar boas maneiras aquele babaca Vamos lá É rapidinho, galera Coisa simples Quem ensinou a respeitar os mais velhos? Você pensa que é a polícia do idoso Tá, vai apanhar, meu irmão Vai trocar o estilo aqui pra gente, vai Vem cá Vai Você vai tomar no lugar do seu amiguinho e depois aí Vai Vai, meu irmão Levanta Peraí, galera Tá, gente, eu vou fazer mais essas outras duas de porrada Que aí eu vou pegar já uma grana já Vou fazer aqui também, ó Nossa, eu podia me passar uma grana em vez de ficar guardando tudo pra você, o bandido Empresário arrogante, o que? Quem é você? Eu tenho trabalhado muito pra transformar o mundo num lugar melhor Mas ainda assim, eu sou alvo de um esquema de extorsão E os criminosos ficam livres Que ironia terrível Eu vou dar dinheiro pra quem me salvar Contanto que a justiça seja feita O caça tiozinhos 50 mil Bora Não é legal mexer com gente mais velha É mesmo? Agora vai sobrar pra você, seu velho Cara, é muito bom, muito bom A pessoa tá indo correndo Eu não amo essa franquia, velho É essa franquia, Resident Evil Caramba, o cara é forte, hein? Meu Deus, peraí Essa franquia é de Yakuza, lá em Cadrado Resident Evil Devil May Cry Isso aí, o Sword Art Online não tem como, gente São minhas paixões Não tem como Eu gosto muito Vai meu amigão, vai E foi, qual que é o problema? Vai Isso Vai, defende não Existe Pronto Eu nunca mais piso aqui Ahn, tem mais alguma de porrada aqui perto? Ah, tem uma lá no fundo, né? Ok Vamos lá Eu só comer algo aqui pra recuperar a vida Eu não preciso gastar com as vidas que eu tenho guardado aqui Irachaimase Irachaimase Dependendo do pedido, comer e beber em um lugar desrestaura sua vida Não pode comer se sua vida estiver cheia, mas pode aproveitar o álcool, pelo menos até chegar ao limite, ok? Grinde a sua saúde Tá, é igual nos outros jogos, tá Ahn, vamos lá Ótimo Ó, baratinho Recupera a vida toda Tem que gastar item de cura É num instantinho, né? Obrigado Vamos fazer essa daqui também Aqui Tem que merdinha, tá olhando o que? Porque eu não fiz nada Não consigo parar de sentir uma vergonha horrível Que medo que eu passei Seria melhor jogar minha dignidade fora Quem demorou na fase assim? Vem, com uma ajuda cairia bem Ah, 45 mil Tá, bora Isso é uma ameaça? Vem, meus caras Venham cá, vai Vamos lá, sequência Ai, peraí Derrota esses caras de faca que eles são muito chatos, velho Ele já tá caindo Ele já tá caindo, não dá pra pegar Opa Vem cá, meu amigão Isso, cai aí Vem cá Cara, esse daí é bosta, velho Eu lembrei de fazer isso Saindo o primeiro Yakuza No segundo Que ele dá uma ajoelhada na faca Que ele já colocou no maluco Meu Deus, velho Estamos aqui com uma hora de vídeo E um minuto Ufa, muitíssimo obrigado Não sei o que teria feito sem você Ótimo Isso Venham Não tão de paca, tá suave Tá Primeiro E aí, meus amigões Vamos aí Opa Isso Cadê Pronto 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 Ah, e agora Deixa eu ver Será que tem que ajudar ela a chegar no nível 2? Peraí, gente Deixa eu ficar parado uns segundos Que aí ele fala o que ele tem que fazer Peraí E foi igual nos outros jogos, né Eu lembro que lá no Yakuza 2 Quando tem objetivo assim A gente fica parado um tempo Aí mostra alguma coisa, né Será que eu tenho que chegar no nível 2 pra ela Aqui nos Serviços? Tá, não tá mostrando nada Pensei que ia mostrar alguma coisa Mas não Vamos ver se tem mais alguma coisa Opa Alguns inimigos ali Vai esconderijo dela lá Tem que tá chegando no nível 2 aqui, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver essa daqui Essa não Tem que fazer alguma coisa logo Antes que alguém mais veja Não sei o que é Mas parece que é alguma coisa importante Ela ficou presa numa árvore Tá, 10 mil Mas eu não tô vendo Peraí Quê? Você não viu nada Por favor, não faça pergunta Só me escute Feche os olhos E pegue de volta o meu item Depois disso Apague tudo Dessa memória Sei que é uma situação estranha Mas Único Jeito de sair dessa Ah tá Só olhar pra cima Peraí Ah tá Pronto Pronto Ah, era isso mesmo Chegar no nível 2 Tá É a cama Fiquei sabendo que você tem dado duro Feito muito trabalho para a rede Não esperava menos de você Quero te pedir pra fazer outras coisas Então será que você pode passar no escritório? Vou te esperar lá Ok Ah, foi facinho Pô, eu gostei dessas missõezinhas daqui Tipo São coisas simples, né? É Não é enjoativo Eu pelo menos não achei Pelo menos Opa, o que é isso aqui? Carica Ah tá Essas chaves devem ter Conquista pra isso Pra abrir tudo isso também Ah Que? Minha bola favorita já era Pensei que a bola ficou presa na árvore Tá, peraí Não vai ter dinheiro, mas ok Coisa simples Você é mesmo um herói Se não me engano é o mesmo garoto daquela vez É a impressão minha Depois eu vou olhar no vídeo da parte 1 Bora Opa Opa O que é aquilo ali? Elemento do Imperador de Conquistas Ok Vamos lá A câmera Deixa eu ver minha grana aqui, galera Ah, 208 Já deu uma grande melhorada Grande melhorada mesmo Ah, o que é isso aqui? Já tá aqui? Não, peraí Vamos ver outras coisas aqui Tá, coisa barata Ok A impressão tá ali na direita Essa é pra quem quiser ler, tá? Boa também Filo agente, estilo yakuza E tem técnica Ok Ah, tem que farmar muito dinheiro Pra fazer certas coisas aqui E o melhor jeito é fazendo essas missões dela, né? Jonyu! Jonyu! Jonyuuu! Jonyu! Jonyu! Registro de atividades foi adicionado ao menu da rede Akami. Todas as atividades que você concluiu até agora renderam pontos da Akami, ok? Sobre o registro de atividades. Quando o Júriu faz algo notório na cidade, a rede Akami acaba sendo promovida. Por isso, lute, coma e divirte sua vontade para divulgar o nome da rede Akami por todo o território. As atividades você receberá pontos da rede Akami como recompensa. Pode ver mais detalhes no registro. É mais um pedido no meio, velho. Nem estou gostando disso. Sobre pedidos. Pedidos são serviços recebidos diretamente da Akami no escritório dela. Conclua pedidos para receber um monte de pontos da Akami e dinheiro, tá? Desbloqueando novos pedidos, à medida que você aumentar o nível da rede Akami ou concluir pedidos específicos, novas ocupações serão desbloqueadas. Você pode ver os pedidos selecionando a rede Akami no menu pausa e então consulte com frequência. Beleza. A pedido de emergência. Parece que chegou outro trabalho. Melhor perguntar para Akami do que se trata. 100 mil. Uh! Isso aqui é interessante. Vamos lá. Pior trabalho. Tá no ar. Ah, um clube de cabaré. Pô, essa eu não esperava. Pois é. Clube Hanfley. Por que eu faria isso se posso pedir para o tarado secreto que sabe tudo de cabaré clube? Oi. Tarado secreto. Eu. É, experiência com cabaré as clubes, quem jogou os anteriores sabe, véi. Tá no ar. Vamos lá ver. Galera, só para avisar, às vezes pode surgir imprevisto durante a série, eu ter que pausar assim e dar um pause na gravação rapidinho, tá? Às vezes pode alguém me chamar, eu tenho que fazer alguma coisa rápida, só para informar mesmo, tá? Então nem estranho. Vamos lá investigar esse tal clube de cabaré. Pavely, vamos lá. Opa, tem coisa ali. Vai ter que vender essas coisas depois. Deixa eu ver. Peraí, onde é que olha que tem essas coisas? Não é equipamento, é inventário. Tá, eu tenho só um desse e um desse. Ok? Iraschai nasae. Vou entrar. Ah. Tá, tá, apresentou do minigame, véi. Legal, legal. Perfil. Tá, não conheço nada delas, eu tenho que conhecer elas, véi. Lembra do trailer dessas mulheres aqui, véi. Pode crer. Vamos nessa aqui. Aiu. Aiu-chan, bora. É o live e action misturado com o jogo, véi. Uhuhu. Muito bom. Iraschai nasae. Iraschai nasae. Ha-jime-mashite, Aiu-desu. Kiowa, gosime itadaki, arigatou gozaimasu. Iっしょ ni tanashimましょう, né? Beleza, vamos nos divertir. Ah, sou-sa setemorao-yo. Sou-sa setemorao-yo. Uau, gotona no yuyu. Cara, eu não tava esperando o clube de cavaré logo de cara, véi. É muito bom, véi. Tá, vejamos. Eu não posso gastar tanta grana assim, né? Vamos esse aqui. Meus hábitos com bebida. Joiriou-san, o酒 é tochこう? No becola do que bebida, né? O que quererem? Do que bebida, eu puro lá? Zarlou, o que bebida dica? Zarlou, é o que bebida, eu. Não sou-sao-lui. Mas, se beber o que bebida, eu sinto-a-dicado filho. Eu não posso gastar tanta grana assim? Não, eu não posso gastar tanta grana assim? E você vai fazer o que? E você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Oh? Vamos ver. Minha rotina de cuidados com a pele. Jouryu é o seu corpo, né? Você sempre está fazendo alguma coisa? Depois do banho... Vamos colocar isso aqui, véi. Pagando para o banho. É incrível! Eu tenho que cuidar de todos os dias. Eu tenho que cuidar de todos os dias. É isso, né? Eu não tenho que ganhar. Hum... Será que eu não tenho nada tão interessante aqui, véi. É, não tenho, não vou ter nada. Acabou seu tempo. É, deixa pra próxima. Com certeza eu vou voltar, minha amiguinha. Com certeza. Tenho certeza disso. Comprar uns presentes depois. O upload do Play 4 demora um pouquinho. Tá. Nada de anormal aqui. Só sei que foi uma experiência muito boa. Bora. Galera, quando eu estiver gravando futuramente aí o Like a Dragon 8, né? Quero avisar que provavelmente não vai ser tão simples assim. Eu ficar, pegar uma graninha e ir lá pro lado e pro outro. Porque eu vou ter que pegar, vou ter que parar pra farmar. Que é RPG de turno. O Yakuza 7, Like a Dragon, a gente tem que parar pra farmar aí certos pontos, né? Aí no caso eu vou pegar, vou pausar uma gravação e ficar farmando algum tempo, né? Antes de avançar, pegar uma grana. Vai ser, por isso que eu disse, vai ser um pouco complicado gravar ele. Mas eu acho que vai dar certo. Ah, o que que é isso aqui? Pera aí. Vai dar 5 mil só. Ah, eu não tenho Stamina Light. Eu teria que comprar. Não vou fazer isso agora, velho. Vamos direto aqui. Tá meio longe pra mim comprar. Se eu achar no caminho, depois eu compro. Aí eu entrego pra ele pra ele passar aqui. Jô-ryu! Ah. Ah. É tão reais, né? Porque eram, né, meu amigo? Parado secreto. Era tudo caladão até ir no cabaré. Daí ficou tudo tagaré. Opa, aí sim. Aquele lugar era bem bacana. Na trabalho, acho que na próxima eu vou a lazer. Com certeza. Maravilha. Jô-ryu! Ah, né? Procure uma passagem perto do banheiro público na ponte Pichamon. Seguindo por ela, você vai achar uma loja de armas clandestina. Ah. O cara forte como tu e aquelas armas transversadas com o oligar dizendo que são doentes. Eu preciso de seu conselho porque eu vou gastar meu dinheiro. Obrigado. Obrigado. Tá, quando voltar da loja... Mas sei lá, às vezes eu acho que é desnecessário, sabe? É algo que, particularmente, acho que teria outras maneiras de fazer isso, né? Mas bom, se eles não mudaram até agora, eles não vão mudar mais, né? Então fazer o quê? Não adianta ficar reclamando muito. E quem joga Yakuza já sabe disso, como é que funciona, velho. Tá, tá, tá. Eu vou ter um tempo a dar para o outro lado. Eu vou ter um tempo a dar para o outro lado. Vamo lá. Vem cima. é muito legal ver a diferença assim do Yakuza 0 pra cá como mudou a cidade sabe é interessante ainda mais se comparar com os originais do Play 2 o 1 e o 2 o 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 fogos furiosamente flamejante cigarro meu meu deus o 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 eu gostei dessa personagem aí viu gente achei ela bem carismática viu o 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 pelo o 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 eu sei como esquivar vocês viram que eu esquivei lá no outro vídeo o problema é que eu tô errando o timing aqui Opa errei de novo errou pior que esse aqui ele não espera nem um segundo pra atacar ele já faz e já ataca velho e é isso que tá me atrapalhando a velocidade dele que merda viu levanta demora pra levantar vamo lá o 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 referência clara em yakuza 2 não imaginei que ia ter que lutar com os tigre também velho o 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 tá deixa eu dar uma olhada ali não tô com muita grana né mas o 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 terminar de se arrumar sim claro que deve ter obviamente como mudar depois o 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 parte sem diálogo para poupar dinheiro na dublagem e eu percebi que esse capítulo ele estende muito com esse negócio de mais eventos secundários apresentando minigame eu sei que os yakuza fazem isso mas caramba nesse capítulo estou sentindo que está bastante o 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 Eu me curar primeiro, né? Tô morrendo aqui. Participar? Sim. Eu vi no trailer também as confusão lá que tem, cara. É muito bom, velho. O pessoal tá tudo saindo na porrada, velho. Vai ser bem divertido fazer esse minigame aqui. Aí, ó. Esse é o modo mais popular de briga em FF Now, em que você pode aproveitar lutas entre equipes como líder do clã Júrio. Reúna aliados, fortaleça e você cria uma equipe poderosa pra enfrentar esse desafio, ok? Esse modo é usar seta pra esquerda durante a luta permite que você dê uma ordem pra fortalecer temporariamente os aliados. É igual aquele minigame lá do Yakuza 6 que dava uma ordem e tudo. Legal. Vamos lá. Poder de combate 7900. Ah, o nosso não mostra, né? Ok. Meu Deus, o Palmer começou, tu velho? Ah, é só segurar um X e ele vai pra direção que eu quero. legal, legal. Lá. Ah, é o quadrado que segura e taca o negócio. Cara, que delícia, né? Vamos lá. Ataque total. Cara, meu Deus, que da hora esse minigame. Cara, confusão, velho. Carlos é o que define esse minigame, cara. Que negócio doido, velho. Vamos tacar o cigarrinho aqui, ó. Vamos chamar um drone. Ó lá. Muito bom tacar isso aqui, cara. Pô, tá com uma marreta. Ganhamos. Que loucura, cara. Meu Deus. Muito bom, muito bom. Ó, e dá muito dinheiro, hein? Bom, já tem a dica aí pra farmar grana, vocês, velho. Se eu tiver em algum momento que eu tô livre no jogo, eu paro a gravação nos próximos vídeos e venho aqui pegar dinheiro, velho. Sim. Bom, é só voltar pra sua tembora e descansar. Ah, Daigo e Dojima se juntou à sua equipe. Tá. Tá. Ah, sim, porque é o negócio da pré-venda, se eu não me engano. É, esses aí são apelão. Daigo, Majima. Sai, Jima. Vamos voltar. Acho que agora sim o capítulo tá acabando. Vai ficar grande, mas não tem problema, não. Não. Vamos lá. Tô vendo que eu vou perder horas e horas nesse minigame aí, viu? Pega, por favor, olhe por mim no próximo jogo de Like a Dragon. Manda o Like a Dragon 8 pra mim que eu tô aceitando, por favor. Obrigado, se vocês estiverem vendo isso. Vai ter série, vai ter muito conteúdo. Vai ter muito conteúdo. Tchau. Ana? Ah... Ah... É isso aí. Ah... 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 Ana? Ah... Um... Um... É isso aí. O que é isso, né? Beleza, vamos lá. E se minha luta é contra o tubar martelo, acho que vou visitar o Mizorogi para agradecer para os dispositivos. É, esquerda, vai. Nester, tente me acertar, só da sonha. Deve ter recebido um e-mail do meu irmão. Deve ter ouvido palavras dos irmãos que me acertaram. Nome reconhecido no coliseu, sou irmão mais velho. Sinceramente, jogar lama no rosto dos batos arrogantes e colocados no lugar deles é um hobby para mim. Para resolver, gasta dinheiro a chave, né? Se você me vencer, ganhará uma recompensa incrível. Vai gostar bem mais de mim do que o brigão do meu irmão. Vou ficar esperando perto do castelo, perto da recepção. Tá. Ou me diz que tem um figurão novo no coliseu. Gostei. Você não se apresentou para mim. Que tal um roundzinho contra mim? Eu te pago dinheiro se você ganhar. Vou ficar esperando na casa de jogos, Castle. Eita, a câmera. Agradecendo, tá? Vou ter que voltar para agradecer para o cara. Nossa, esse capítulo, meu Deus, velho. Eu estou gostando, tá, gente? Só estou falando mesmo que é um ponto aqui, né? Que eu vi que eles realmente estenderam muito esse capítulo 2. Nem para o último ser maior, tá ligado? De todos, velho. Pelo menos o jogo dá liberdade para você fazer o que quiser nesse capítulo, né? Tem hora que você pode parar de avançar. Recomendo para quem não estiver gravando. Parar e fazer as missões da câmera. Ganhar uma grana no coliseu. Entendeu? Só não quero pausar de novo, não. Quero acabar o capítulo. Se for nos outros vídeos para eu pausar e ganhar uma grana, eu faço. Deixa eu ver que é necessário. Eu acredito que vai ser em algum momento. Opa. Lutar não. Falando! Juli! Oh! Hum! Ah, ele vai explicar que tem quatro campeões invencíveis, né? Os quatro reis no Coliseu. O que? O que? O que? O que é isso? Ah, tem uma historinha envolvendo isso daí, então. Ah, vamos ver. Vai pra lá? Não. O arsenal do cara. Tá, vamos voltar. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? O que é isso? do outro lado ali, é só indo lá pra frente só, ok ih, cuidado de cara com os malucos bom, vamos derrotar né, já to aqui opa, oh meu deus, sai com essa faca vai daqui muito bom esse cigarro isso, fiquem perto aqui quero atacar de novo vai explode é muito bom deixa eu focar aqui, senão eu vou ficar apanhando vamos vem cá malucão vamos lá isso é resistente hein tô numa diamon aqui agora isso 60 mil aqui esses últimos dois vou recuperar uma vidinha aqui eu fiquei tentando inventar a moda, apanhei a toa opa vamo lá a linha toa obrigatou gazar nas deixa eu ver não ia pegar um negócio ali bom vamos direto vai vamos direto vai O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 o que não é? Onde está que você vai a pensar em cima? O que é o que você quer? O que você quer? Tölnão, você vai para. Você vai para o emprego da sua construção. Você tem que se sentir bem aqui. Eu tenho que se sentir bem, Tölnão. Você tem que ser? Bom, laufen! Venha! Qual recebi取 sel meetups? Se quiser fugir, não preocupe. Mas os crianças da Okinawa... Calma! Não se torne a eles. Então... Você fez uma missão que não conseguiu fazer o que não conseguiu. É triste, realmente. Grande ainda teve essa reviravolta aqui, velho. Eu acho que essa sim é a última parte agora, hein? Tem que escapar dos caras aqui. Eu vou cuidar do pistoleiro, como sempre, né? Porque esse cara aqui é problema, velho. Não! Ai, que droga, eu não acredito. Eu ativei o negócio e fiquei tonto, velho. Ai, que droga, viu? Vamos lá, derrotar todo mundo. Nossa, que muvuca aqui, meu Deus, velho. A mais muvuca que o Coliseu, até. Vamos aqui por quase 4 horas de vídeo, velho. Capítulo grandão. E olha que eu nem tô enrolando, eu tô fazendo no ritmo certo, galera. Vitando perder tempo e tudo. Isso porque eu ainda pausei, né? Eu lembro que eu gravei série do R4 Remake lá no outro canal, eu não sabia que tinha como eu fazer essa pausa aqui de gravação, sabe? Aí tinha momentos que ficava 2 minutos parado. Graças a Deus eu aprendi a mexer nisso aqui. Mas de novo? Bem na hora que eu ativo. Vem cá. Esse aí é problema, velho. Não! Ai, que droga, viu? Deixa eu até aumentar a vida aqui, agora que eu tô com 100 mil. Isso, ainda sobrou uma grana boa. Vocês têm noção, galera? Eu tô gravando esse capítulo desde a 9 da manhã. Eu gravei o primeiro vídeo de madrugada. Desde a 9 não, vai. Praticamente 10 horas, pra ser mais exato. Era umas 9h55. Eu tô aqui nesse momento agora, pra vocês terem uma noção. É 2h30 da tarde do dia 9. E o capítulo não acabou ainda, velho. Fora as pausas que eu tive que dar, né? Que ficou meu tempo, pra almoçar também. Ai, meu Deus do céu, viu? Vai! Nossa, capã, eu dei primeiro, vai então. Tô me atrapalhando muito. Nossa, pegou. Ai! Ai, pegou. Ah, morri, velho. Puta, mano. Pô, bem na hora que eu ia dar esquiva, eu fiquei tonto, velho. Tá, essa eu não tava esperando morrer ali. Eu fui dar start pra usar a vida, e eu fui esquivar, mas ele me deixou tonto bem na hora ali, velho. Bom, vamos de novo. Não tem problema, não. Ai, que droga, viu? Deixa eu tentar apelar pro estilo Yakuza ser um pouco mais agressivo aqui, velho. Ou não, né? Pera aí. Deixa eu utilizar os drones aqui. Vou ficar apelando com isso aqui. Vamos lá, drones. Tô até apelado mais pra isso na outra. Toma, aê. Vou ficar apelando um pouco aqui. Presenta, o dano. Presenta, o dano. Vamos tomar o drone. Claro, tô bem melhor que na outra aqui, vai. Vou livrar o escapango primeiro, depois eu cuido dos caras lá. Escapango aí, tem que me livrar do Hanawa e do outro cara, né? Tem isso ainda. Tá, beleza. Pisa limpa já nos... Não! Ai, cara, que ódio! É sempre quando eu ativo, ele me cega. Me curar antes pra não acontecer o que aconteceu na outra, velho. Não imaginei que ele fosse dar um... Um hit que eu não desse pra pausar quando ele me pegasse, velho. Que droga, viu? Eu tenho que derrotar o Hanawa primeiro, velho. Então eu não vou conseguir cuidar do outro, velho. Como ele tem menos vida, vai com ele mesmo. No Lost Judgment tem uns inimigos de arma lá que, pelo amor de Deus, eu detesto, velho. Isso! Beleza. Melhorar a vida de novo, que eu morri, né? Pronto. Agora vai dar, galera. Agora vai dar. Estamos aqui com 3 em 54. Acho que vai passar de 4 horas. Quando eu vi ele puxando o gatilho, eu já apertei a esquiva já. Vamos ver se consigo fazer algo com os drones. Isso! Esquivei, beleza. Pauve, vida. Aí, 3 tiros. Dá 3 tiros. Esquivei. Derrotar o Hanawa primeiro. Aí, depois eu ativo a habilidade. Bem. Isso, tá. Derrotado. Vai, drone. Pelo menos o drone destraia ele um pouco. Toma. Ah, nossa, eu me feri no meu próprio negócio, velho. Nossa. Não para de atirar, mano. Tem que apelar normal, né? É o estilo Yakuza. Isso. É o estilo Yakuza é mais lento para desviar, mas tira bastante vida. Quero derrotar ele no cigarrinho, velho. Nossa. Nossa. É, não vai pegar o cigarro ali. Vamos derrotar o normal, vai. Isso. Vamos lá. Você pode ir embora para as crianças? Eu tenho que ir embora. Eu... 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 Ö... Estouивает a ferramenta. A Lá... Ok... Entra... Mera, é... Isso aí... Eu tido! Exatamente. É... Aham... Se você quiser ver o que você quer ver o que você quer ver o que você quer, eu sei. Eu também não quero fazer isso. Kiryu e Kizma se tornou em cima. Você está longe de Asagawa. Depois é aqui. E aí É verdade É verdade Isso É verdade Eu tô Eu tô Deu Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Ah... Ah... O que... Eu... ... ... ... Eu... Mas enfim, 4 horas de capítulo Capítulo grande E o negócio é o seguinte gente, eu vou terminando Esse vídeo por aqui, obviamente né Que o vídeo tá grande, eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui Tá bom? Porque eu realmente não sabia Que ia dar 4 horas Eu vou seguindo nesse formato mesmo até o final Um capítulo por vídeo E eu espero que vocês gostem e acompanhem Até o fim, beleza gente? É isso aí, valeu Até o próximo vídeo e tchau tchau Tchau